olha 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 aí então eles aí eu cheguei aqui agora para dar um suplemento para ele vai aproveitar e fazer o vídeo logo para todos estão tudo aqui junto gardenha anda ela gardenha anda maranto anda vem anda anda gardenha além além aqui anda vem anda anda vem gardenha anda anda gardenha anda vem como você pode ver ela não me deu a confiança total ainda né mas isso eu vou ganhando uns poucos a carmelha ali a carmelha tá bem acostumada também já ela não daqui que ela venha realmente acostumar né comigo cadernha Vamos lá. Vamos lá. A gardenha anda Ela não me deu confiança ainda não Agora ela vai amassar um pouco e ela fica igual aos outros né A gardenha anda, gardenha, vem, anda A gardenha anda, ande, ande A gardenha anda, ande Ande gardenha Ande 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 Ande